O final de semana é de muito trabalho da Polícia Militar aqui em Coruatá. Só para se ter uma ideia, um domingo de muitas ocorrências do final de semana foi acompanhado pela Polícia Militar. Durante essa semana, vários menores foram conduzidos para a delegacia. Armas é apreendida. Um trabalho que durou toda essa semana e vai durar até o final de semana porque, segundo informações da polícia, a maioria dos assaltos que vem acontecendo em Coruatá é cometido por menores de idade. Essa semana nós tivemos a apreensão de armas na cidade, né? Ressaltou o serviço que aconteceu na segunda-feira no qual a gente efetuou a prisão de dois elementos infratores que estavam efetuando vários assaltos na Rua do Buriti e ressalto logo que são menores. A maioria dos criminosos que estão cometendo crimes na cidade de Coruatá são menores de idade. Inclusive, na segunda-feira, houve condição de vários menores para a delegacia tanto que a delegacia estava aparecendo em uma creche. Só de menor apreendido? Só de menor apreendido. E quando se percebe ao longo da semana as prisões que têm sido feitas poucos maiores de idade estão cometendo crime. Se vê mesmo os menores de idade justamente por uma devida proteção que é a lei e o Estratuto da Criança e do Adolescente acabam dando a eles. E aí eles cometem o crime num dia, às vezes baleiam uma pessoa estão presos no dia e soltos no outro. Isso complica até o trabalho da polícia? Complica, mas querendo ou não, eles podem ser menores, podem ser maiores de idade. A polícia militar sempre trabalha 24 horas em prol da sociedade, em defesa dela.